Não é não. Um ato tão recorrente no carnaval agora é crime. A importunação sexual, ela diz respeito a qualquer toque não consentido. E a importunação sexual, ela é crime, e os assediadores que não respeitam os limites e a liberdade do corpo de uma mulher, ele pode ser punido com 1 a 5 anos de reclusão. Então, quando a mulher disser não, é não. Respeite os limites. Aproveite seu carnaval, se divirta, mas não perca o respeito.